Agora tem notícia de esporte. Larissa Maciel participa com a gente e faz um panorama dos esportes que foram inclusive retomados agora nesse mês de agosto. Vamos acompanhar. Bom dia Ivanúcia, é você que acompanha agora o Jornal da Manhã. O nosso papo esportivo de hoje é em um cenário diferente. É o ar livre, falando principalmente desse mês de agosto, na verdade um balanço do que foi esse mês para o cenário esportivo da nossa cidade. Levando em consideração que muita gente estava parada em meio à pandemia e agora está podendo retornar aos poucos. As academias já voltaram, muita gente então optou por voltar para as academias. Outras pessoas seguiram com práticas ao ar livre, como a caminhada e a corrida. Já neste mês de setembro, muitas provas vão acontecer aqui em Mossoró, entre elas provas de corrida e também de ciclismo. Vou deixar aqui principalmente para essas competições virtuais, que vêm tentando evitar as aglomerações e ao mesmo tempo colocar as pessoas para praticar atividades físicas. No TCM Notícias Esportes de hoje, vocês conferem a partir de meio dia e meia como foi então a prova extreme, movimentando as pessoas através do atlo, também da corrida e do ciclismo principalmente. Além disso, vamos falar também das competições que estão acontecendo aqui no nosso estado, como por exemplo, a finalização do campeonato estadual, que também voltou em agosto e foi super importante para as equipes profissionais de Mossoró, de Natal e da região. Mas agosto, de toda forma, foi um convite a muitas pessoas a se movimentarem e, consequentemente, melhorar a sua saúde, também melhorar a sua imunidade em meio a uma pandemia que traz muitas reflexões para todos nós. Setembro, então, vai ser mês de competição.